Na tentativa de chegar à Europa, milhares de imigrantes morreram ou desapareceram no mar Mediterrâneo desde o início do ano, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Até 24 de setembro deste ano, mais de 2.500 pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas só este ano. Esse número representa um aumento de dois terços em comparação com 1.680 pessoas no mesmo período do ano passado. De acordo com os números apresentados entre 1 de janeiro e 24 de setembro de 2023, um total de 186 mil migrantes chegaram ao sul da Europa, um aumento de 83% em comparação com o mesmo período de 2022. Entre janeiro e agosto de 2023, 102 mil migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo partindo da Tunísia e outros 45 mil da Líbia. Destes, 31 mil foram resgatados no mar ou interceptados e desembarcados na Tunísia e outros 10.600 na Líbia.